O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Joaquim de Castro, falou sobre a cooperação para melhorar a eficiência na gestão. A palestra aconteceu na Expo Municípios 2019, na tarde desta quarta-feira, 7 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia. O presidente falou sobre os desafios da administração pública, efetividade da gestão, a importância do apoio da sociedade ao trabalho de controle externo e a produtividade do tribunal. Joaquim de Castro acrescentou ainda que o TCM está à disposição dos gestores para ajudar em todos os desafios. O que nós queremos é que todos, todos os gestores tenham conhecimento pleno daquilo que está ocorrendo em relação ao Tribunal de Contas. Ainda no período da tarde, no estande do tribunal, o auditor Douglas Santos ministrou o minicurso Relatório de Gastos com Pessoal. O chefe de gabinete da presidência, Rodrigo Zanzoni, falou sobre o papel dos órgãos de controle na eficiência da gestão pública. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.